Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como calcular o índice capa no ArqGIS. Recomendo que vocês vejam o mesmo procedimento no vídeo de como fazer no QGIS. Então, basicamente, o índice capa calcula o nível de concordância entre dois conjuntos de dados. No caso, em mapas temáticos, você tem o mapa base de referência e o mapa que você quer comparar, o classificado. Então, no meu exemplo aqui, igualmente no outro vídeo, eu tenho o uso do solo existente para uma bacia hidrográfica com 11 classes de uso, e tenho, que seria o mapa de referência, e eu tenho o uso do solo previsto, também com as 11 classes, que vai ser o mapa classificado. Então, como é que a gente faz o índice capa no ArqGIS? Primeiro, você tem que criar os pontos aleatórios. Então, você vem aqui no pesquisa, e aí você vai digitar aqui, acurace, como eu coloquei. Vai vir nessa opção, ó, Create Accurace Centrum Points, tá? Aí aqui, você vai fazer o quê? Aqui você vai escolher o mapa classificado, no caso, o uso do solo previsto, né? Output, eu vou criar aqui como pontos, tá? Criar o shapefile de pontos. Número de pontos, eu vou colocar aqui 2 mil, né? Quanto mais pontos, mais preciso fica o índice capa. E aqui é importante, na estratégia de pontos, você tem que colocar Stratify, ou seja, ele vai dividir os números de pontos igualmente em cada classe, tá? Então, beleza. Eu vou dar um OK. E aí, ele vai criar 2 mil pontos. Se eu abrir a tabela de atributos, ó, eu vou ter aqui o Classified, né? Olha só, camada 1 refere ao número do pixel, né? Que é agropecuária, 2, urbano, 3, que tem bem pouquinho, né? Seria aterro sanitário, 4, ideografia, tá vendo assim, ó, 5, favela, e assim por diante, né? Até o 11, que seria a mata, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, e eu vou atribuir aqui nesse campo do Grand Truth, que é o quê? Os valores também de 1 a 11, só que do uso do mapa de referência. Então, eu vou usar esse comando aqui, ó, update, acurácia, sentiment points, tá? Vou clicar, vou fechar aqui a tabela de atributos, e a mesma coisa, ó, input raster. Agora, no caso, vai ser uso do solo resistente. Input e acurácia, sentiment points, é o pontos lá que eu criei. Output, então, vou criar, vou salvar como pontos 2, né? E aqui no Target Field, é importante colocar o Ground Truth, tá? E aí, você dá um OK. Ó, ele criou, posso deletar aqui o pontos. Se eu abrir a tabela de atributos, ó, tá vendo, ó, eu tenho dois valores, ó. Então, por exemplo, ó, pra esse ponto aqui, que é a área urbana, né? Ele acertou, no mapa base era a área urbana, e no mapa classificado também, área urbana. Então, acertou. Quando os dois valores são iguais, o ponto tá, coincidiu, tá? Teve um acerto. Agora, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, 8, tá vendo? Não, o Ground Truth, 8, 8, 11, 10, 9, era a pastagem, tá vendo aqui, ó? No mapa base, era a pastagem, tá vendo aqui, ó? Agora, no classificado, mudou pra área urbana, ó. Se eu desabilitar aqui, uso do solo existente, ó, tá vendo, ó, vermelho, ó, vermelho é a área urbana. Então, no mapa existente, tá como pastagem. No mapa previsto, ele colocou, modelou como urbano. Então, aqui no caso, teve um erro, tá? Então, é acerto e erro. Agora, como é que faz pra calcular o índice capa? Você vem aqui, digita capa mesmo, tá? Ele já vai atribuir, ó, compute matrix confusion. Erro de computar matriz de confusão. Então, eu clico, é bem simples. Eu venho aqui, ó, habilito o pontos 2, e aqui eu salvo, tá? Então, aqui eu vou salvar como relatório. .txt Ok E aí, automaticamente, ele vai adicionar aqui. Você abre, olha que interessante. Ó, aqui ele coloca a matriz de erro, tá vendo? Classe 1 aqui, ó, mapa base, tá? Seria o uso do solo existente. Aqui, as colunas e as linhas, o mapa base, o mapa classificado. O uso do solo previsto. Aqui, o que importa pra gente é esse valor aqui, ó. Índice capa, ó. 0,82. Bem próximo do que eu achei no QGIS, que deu 0,84, né? Então, se eu vier aqui na literatura, pegar um artigo, ó, o índice capa entre 0,4 e 1, 0,8 e 1, tá como excelente, qualidade excelente, tá? Então, e o índice, e aqui a acurácia, né? O índice de acerto global, né? Deu, ou seja, acertou 90% e errou 10%. Muito semelhante ao do QGIS, tá? Aí, essa tabela, se você quiser exportar, você vem aqui, ó, você clica aqui, e tem a opção Export. E aí, você consegue aqui, ó, Export. Aí, aqui você vem, pode exportar como texto, tá? E aí, você salva aqui, no caso aqui, ó, eu vou salvar na pasta Downloads. Pode salvar também como CSV, se você quiser. E aqui, eu vou salvar como Relatório 2, tá? Ok. Não. Aí, você vem aqui na tabela de, na pasta de Downloads. Aqui, ó, Relatório 2, você pode anexar no Excel. Então, vamos lá. Você abre o Excel. Ele salva como arquivo CSV. Abre uma tabela nova, em branco, em planilha nova. Vem aqui em Dados. Obter dados de texto CSV. E aí, você seleciona a tabela, né? O arquivo CSV. No caso, eu venho aqui em Downloads. Relatório 2. Esse Office 2019, ele é bem mais intuitivo. Ele automaticamente, já, aqui, ó, Carregar. Ele já carrega os valores, tá? Ó, ó. Ó, ele já carrega. É que aqui eu devia ter mudado de ponto pra vírgula, tá? Mas ele já carrega os valores, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu tô nessa, vamos dizer assim, nessa pegada de comparar o ferramental, né? Fazer o mesmo processo no ArcGIS e no QGIS. Tá? E aí, a gente pode verificar qual que é o melhor ao longo do tempo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, a gente pode verificar qual que é o melhor ao longo do tempo.